Valeu, Luciana. Marcelo Alonso, Vitória CrossFit, quartos de final, o Open, não, games, dois repetidos. 60, vai devastar ele, vai devastar ele, 1, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 1, 2, 2, 1, 1, 2, 1, 1, 2, 2, 1, 2, 2, Onde está o chão? Onde está o chão? Se você quiser, eu solto o 10, Marciano. 10 segundos. Sião. Vai. Vai. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! 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 Tchau, Tchau! Tchau! Vai na raça! Vai na raça! Vai na raça! Vamos! Boa! Vamos, cara! Vai embora, vai embora! Muito bom! Muito bom! Vai embora, o que a gente pode levar. Vamos, pois vem! Boa! Oi! Boa! Vai embora, o que a gente pode levar! Boa! Boa, o que a gente pode levar, vai embora numa dança! Ai! Vamos! Vamos! 9,28! Vamos! 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 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 10, 11, 12, 12, 13, 13, 14, 14, 15, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 21. 10 e 13. Vamos selar, tem que levantar. Vamos selar, tem que levantar. Vamos! 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 Raça Marcela, bota vontade, vamos! Boa! Boa, boa! Boa, boa! Boa, boa! Boa, boa! Boa, boa! BBQ, привет!